Tá, vamos comer. Galera, ó. Jogou a alimentação aqui das piraradas. Flete sardinha. Cortou uns pedaços aqui pra gente tentar alimentar essas menores que chegaram. Essa água tá na temperatura boa. Eu levei um pouco a temperatura da água. E aqui em vi o último vídeo, né? Eu deixei ela separada. O último vídeo das piraradas. Eu deixei elas separadas aqui. Pra ver se... Não dá B.O., né? Porque junto com as outras ali é complicado, ó. Come mesmo. Aqui mais um. Vamos ver. Vídeo tem um instinto muito bruto, né? Tô tão flézinho ali. Já viu que é carne. Vem cá, filha. Pega. E essa aqui eu já vi que é uma das... Aquelas gulózinhas, né? Vai, velho. Pega. Essa ali tá mais devagar, tá vendo? Sempre tem uma que é mais pra frente, uma que é mais devagar. Vou deixar ali uns três pedaços. Aqui tem as outras do outro cantinho ali, né? O braço tá pequeno, tá indo lá, né? Temperatura da água mais elevada, aumenta a bolinha delas, fica bem acelerada, que é bom. A gente come bem, né? Cresce bem também. Evita vários problemas. E as outras mais antigas aqui com a gente. Essas bonitinhas aqui, ó. Porque o técnico tá ficando muito tempo sem luz ligada, então elas ficam bem tímidazinhas, né? Mas, ó, pega mesmo. A renda assadinha é isso, ó. A assadinha não é destruída por a água. Suja muito, né? Ó, o filtrão trabalha ali, daqui a pouco tá tudo limpo. Vem, filho. Eu vou jogar, deixar aí pra elas. Os pedacinhos estão interessantes. Tô começando já a aumentar o pedaço que elas pegam. Mas olha só pra vocês verem. Só pra vocês observarem o que é ato noturno no peixe, né? O peixe fica com a quadriça escondendo. A gente vem aqui, ó. Para a luz. Mas o ar vai começar a sair, ó. Vai ficar ruim no vídeo, mas olha lá, já começa a sair, ó. Pra vocês verem. Porque o hábito desse peixe é esse mesmo. Ele é um peixe que gosta de um mais escuro. Olha, as outras aqui já ficaram até mais agentes. O hábito do peixe é esse, ó. O peixe é o peixe. Agora chega aqui, ó. No bichinho. Eu pouco falo dele pra vocês. Cresceu demais aqui na garagem, mas eu paro no moco. No moco bem pouco, né? Fica no mangodinho. Acho que até, às vezes, pela posição que o aquário tá ali. Fica mais embaixo. Então, a galera é muito bom ver ele ali. Mas, nosso... Quanto é isso? Vamos ver se ele vem comer. Tá muito grande. Mas, ó. Não é ideia não, hein? Tá bonito demais, tá? Daqui a pouco ele vem ali. Pra ver só o rabinho dele aqui, né? Ó. Esse bicho tá bonito demais. Olha a coloração dele. Marrozão escuro. Faz mancha preta ali. Muito de cavalo tentando sair de dentro do troco. Ele não consegue. Olha lá. Olha. Que isso, cara. Tem que dar uma ré aí. Tem que manobrar melhor aí. Olha. Engraçado, né? Ele tem que sair pra comer. Ele travou dentro do troco, né? Que foi ajudar ele. Vai, meu parceiro. Sai aí. Vira esse troco. Vou facilitar pra você. Não quis sair não. Vou lá. Olha, ele não quis comer. Vamos pra que não nega, né? É um filézinho aqui. É as cachadas. Aliás, eu tô cortando um filé maior nele assim. Porque o sistema é bruto. Até que nada é errado. Olha o que o rosca pegou. Olha o que o rosca tá bruto pra comer um filé, viu? É a mesma alimentação. Ele fez a mesma coisa. Olha o que o rosca pegou. As outras não vinham. Olha. Essa cachada aqui cresceu demais, tá? Essa preta. Uma promessa de branca também, mas... Não vai dar. Olha o cartão e tirou o bicho do outro. Isso, garoto. Esse bicho já pulou no vídeo e vai querer pular no outro agora. Olha. Que isso. Não, 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 tá bombona, né? Pega. Ui, velho. Essas aí tem que deixar bem alimentadas, porque a gente vai viajar. Vai ficar dois dias sem vir na garagem. Olha. Isso, pega. Faz um monte de lixo. Não, meu filho. Pegou o peito. Ele sabe que não dá certo e pegou o peito. Pegou um pedaço menor pra ver se o rosca tem que ficar bem alimentado. Hoje eu tenho uma raçãozinha pra eles mais cedo. Fiz uma TPA mais cedo também. Mas pra dar esse boom de alimentação neles, só pra poder viajar e ficar tranquilo. Essa caixarada nós que mais comem. Sai daí, safarou. Vamos sobrar pra você. A safarou também não deixa a desejar. Tá bem, bem demais. Deixa dois pedaços maiores. Deixa ali pra ver se o cachorro pega. Nossa, o lepe tá passando roiaco aqui ali na boca, ó. A tartaruginha pegou também. Que lindo. Tem alguém tem que tomar esse aí dele. Vai, ó. Puxa dele. Ó, a caixarada vai pegar mais um aqui. Consegui jogar com mais um pouco pra ele. Se o lepe passar aqui, eu tomo dele. Não tem que pegar esse aqui. Tá? Tá? Vem. Tá, gente. Mas eu encostei no rabinho dela. Olha. Olha já. Aquele rosquinha mais escuro ali, ele mostra sério, que é o lindo negócio. Você vai carinhoso com ele, fazer um pedacinho assim. Um pequenininho perto dele, porque ele é um ceguinho, ceguinho os dois olhos inclusive. Mas ele se vira ai dentro, para ver se ele pega alguma coisa. Ele cai na frente deles, olha aí, ele errou. Mas ele sempre se dá bem, ele acha um pedacinho para ele. Agora eu vou cortar uns filézinhos pequenininhos, para as mini pira que estão ali. Isso, isso. A gente vai analisar aí com chá de ouro. As mini pira já estão pegando um filézinho grande, mas tem umas que é mais bobia. Então, estou cortando uns maiores uns mesmos. Vou tirar aqui para vocês poderem ver. Olha, daqui a pouco merce. Daqui a pouco merce. Daqui a pouco merce. E é isso. Acho que eu vou dar mais um boom na piscina ali, porque já não tem mais nada. Só para testar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Deu tudo. Olha. O leque deu o jeito de ir lá. E se você for dar uma alimentação, esses bichos podem comer não. Vai ter um filé no meio lá. Então vamos jogar mais água. Vou ligar o circulador para limpar a água. O circulador fica aqui, olha. Ele está com defeito. Então o que eu faço? Eu ligo ele aqui. Aí eu vim aqui extraver com a mão. Ele sempre dá um jeitinho, né? Ele sempre dá um jeitinho, né? Ele sempre dá um jeito. Ele vai girar essa água, todo mundo só. Fica no perrão, perrão que eu tenho hoje. Não é isso. O que serve? Esses três dias que eu vou viajar, deixei um pouquinho ali só. Uma abobrinha, né? Dê uma raçãozinha para ele. Vai ficar bovrinha aqui. Espero que ele coma. Ele já veio aqui. Deu algumas carinhas. Mas ele não tem que comer bovrinha. Não sei se ele vai comer, não. Minha câmera está bem aqui, olha. Cortada para ele. Se ele não comer, aí vai dar um jeito. Pega alguém para vir aí. Joga uma raçãozinha para ele. Pelo menos no sábado. Para a gente ficar uns dias fora. E é isso. Alimentação dos bichos para vocês. Comentem, se inscrevam, deixem o seu like. Tamo junto demais. Vocês falam assim. Ah, posta, posta, posta vídeo. Nós estamos gravando um fotógrafo e tudo. Então... Olha o ponto meu. Deixa a raçãozinha aí. Esse que ele mostra. Esse que eles pegam. Principalmente o que ele tá lá. É isso. Tamo junto demais. Fui nessa, hein? Um exemplo de alimentação, hein? Deve ser o quê? Um pagênio? É nóis.